10. Se Moura, salve, salve galera. Sejam todos os amigos e são mais unidos no canal. Mais um GPS do izangir no mobile estava passando. E aí vamos fazer o peco aqui, tá? Pra quem tá acompanhando o vídeo pra nós Eu deixo seu like, seu like se inscrevam no nosso canal por escrito E se você tá gostando desse vídeo Comparte com as redes sociais que vocês vão E aí vamos fazer com a gente Outra me mudou, né? Porque eu não... Eu sei que eu estou aqui, eu posso dar uma pauta E daí eu vou me ir pra mim Um pouquinho, ó, né? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.